Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal DigitalBink e nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito de algo não tão agradável assim que vem acontecendo com os clientes do Banco Digital Banco Inter. Bom pessoal, o que vem acontecendo são esses e-mails aí que os clientes vêm recebendo nesses últimos dias, notificando eles que sua conta vai ser encerrada em 30 dias. E pior que isso, esse outro e-mail aí avisando que devido ao risco de crédito e as cláusulas que contam no contrato do cartão de crédito do Banco Inter, eles estão encerrando o seu cartão de crédito também. Em alguns casos, eles não encerram o cartão de crédito e sim, eles fazem a redução de limite desse cartão de crédito. Repito, para alguns estão perdendo a conta e o cartão e para outros estão tendo apenas a redução de limite no cartão não de crédito. Pessoal, eu quero fazer aqui uma ressalva que é o seguinte, em todos os cartões de crédito, não só no cartão de crédito do Banco Inter, como também em qualquer cartão de crédito, seja de uma instituição financeira, seja de um banco digital ou físico, sempre vai constar no contrato desse cartão de crédito que o banco se resguarda no direito do contrato e da lei de cancelar, reduzir ou aumentar o limite de determinado cliente quando ele bem quiser, mediante um aviso prévio daquele determinado cliente ao qual ele vai fazer isso. Então pessoal, esse tipo de atitude, por mais ruim que seja para o cliente, já está previsto em contrato, principalmente no contrato do cartão de crédito que você é cliente. Então, isso que o banco está fazendo, praticamente que ele está agindo dentro do direito e dentro do contrato ao qual você aceitou quando você se tornou cliente dessa determinada instituição. É ruim? É ruim. Mas isso aí faz parte daquele capítulo que eu sempre disse aqui. Nunca foque única e exclusivamente apenas em um único banco, porque de uma hora para outra, você pode ficar sem ele. Já dizia meu avô, quem tem um, não tem nenhum. E quem tem dois, tem um. Então tenha sempre mais de uma, duas, três opções. E nunca mantenha o seu foco ou seu dinheiro em uma única instituição. Porque de uma hora para outra, pode acontecer isso. Ou perder a conta e o cartão, ou se você depende muito daquele cartão para algum negócio no seu dia a dia, para estar comprando algum tipo de produto e estar revendendo com um preço melhor, você pode vir a ficar sem ele. E nesses casos, você não deve focar única e exclusivamente em um banco. Como eu já falei diversas vezes aqui no canal, tenha dois, três, quatro cartões diferentes que você possa contar. Para uma ocasião como essa, você não ficar sem. Deixe aqui abaixo no campo dos comentários, se você também foi um desses clientes que foram afetados pelo Banco Digital Banco Inter, ou com o cancelamento da conta corrente digital, ou com o cancelamento do cartão de crédito, ou foi afetado por uma dessas reduções de limite do cartão de crédito do Banco Inter. Deixe aqui abaixo que eu acredito que tem mais pessoas curiosas para saber. E se você não é inscrito aqui do nosso canal, eu peço para que você inscreva-se. para que a nossa comunidade cresça mais. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo. Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância. Até uma próxima pessoal. Falou!